E aí pessoal, tranquilo, aqui quem fala é o Denison E vamos lá né, que falta é a penúltima palestra que eu tinha pra falar Palestrinha da Sony né Hoje com a câmera num lugar diferente Resolvi variar um pouco e tal E tamo junto Beleza pessoal? Então eu vou falar hoje da palestra da E3 que quebrou todas as outras né A Sony botou o pau na mesa e falou Não, aqui não Olha o monstro saindo da jaula como dizem né Então é o seguinte Só pra começar Vamos começar, só o começo Palestra da Sony teve Toda, toda a instrumentação dela ao vivo Tudo, toda a instrumentação dela ao vivo, live Cara Foi uma orquestra Foi uma orquestra de fundo Olha o carro do Betão aí na frente Então foi uma Foi uma orquestra de fundo E Todo o fundo do Todo o fundo dos jogos Por exemplo, toda a música do fundo De fundo dos jogos Era tocada ao vivo Ao vivão Cês tão louco A Sony botou o pau na mesa e falou Aqui não véi Então Vamos falar da palestra da Sony Que eu já enrolei demais Já gaguejei demais E já tudo demais Então espero que a filmagem esteja boa Aí a noite A frente nós temos uma BMW Que eu não sei que marca que é Que marca Não sei qual série que é Essas coisas Mas é uma BMW louca Então é o seguinte Vamos lá Vamos falar aqui A Sony começou com o novo God of War Caralho O Kratos Tá mexido No bagulho Então é o seguinte O Agora o Kratos Tá de barba Né O jogo me parece Ser um mundo aberto Mudou um pouco O estilo do jogo Né Eu acredito Que eles vão falar aí Da mitologia nórdica Né Vai mudar um pouco Não vai ser mais aqueles Deuses gregos Essas coisas Essas paradas Vai ser diferente A temática desse God of War Então Então temos aí O Kratos Não vai usar por enquanto Né No vídeo que eu vi Ele não vai usar Essas lâminas aí Aquelas lâminas do caos Né Ele vai usar Um machado agora Tá Estilo lenhador Ele Vai usar um machado Achei da hora Mas assim Eu acho que ficou Bem marcado Acho que ficou Bem marcado O Kratos Com a Com aquelas lâminas Né Com a corrente Tudo Eu acho Eu acho que ficou Mais marcante Vamos lá O jogo ficou Bem dinâmico Num jeito Do mundo aberto E tal Os gráficos do jogo Nem vou falar Os gráficos Tá bonito pra caralho Por sinal Toda a palestra Da Sony Essa palestra Da Sony Acho que todos os jogos Têm os gráficos Muito bonito Muito bonito mesmo Chama muita atenção Então O jogo assim Foi foda Já começou Com o pau na mesa Já começou Botando ordem No bagulho Beleza Então vamos lá Vamos ver aqui Que mais Que outros jogos A gente Pode falar aqui Ó Tem o Days Gone Né Que é um jogo De sobrevivência No estilo Do The Walking Dead Não Não no estilo Do The Walking Dead Daquele de múltipla escolha Tô falando É O estilo Do The Walking Dead É meio com a temática Sabe De você ter que É Juntar as coisas Pra sobreviver Ter que fugir De zumbi Ter que Correr atrás De suprimento Pra sua sobrevivência Eu achei o jogo Assim Interessante Eu achei Bem bacana Eu já falei O gráfico Todos os jogos Da Sony Os gráficos Estão De arrasar Os gráficos Estão foda Né Então Como eu disse É um apocalipse Zumbi De um mundo aberto Né O que mais Dá pra você Dirigir carro Pelo visto Eu vi moto Né Mas Jogo que deve Dar pra dirigir moto Deve dar pra dirigir carro Também E é do mesmo Pessoal Que fez O Saipo Filter Ó A Mercedes E o Hyundai Não regaçam Ó Que isso Tô sempre por hora Os caras Não Não vou atrás Não Tinha pra lá Então Beleza É Então é do mesmo Pessoal Que fez o Saipo Filter Né E Cara O jogo é lindo Eu vi a gameplay Do jogo É assim Não foi Eles fizeram Uma apresentação Um clipe do jogo E depois Soltaram a gameplay Alguns momentos Depois Né E cara O jogo é pica O jogo é foda Então A gente vai esperar Aí com carinho Esse jogo Aí o Days Gone Days Gone Né Que promete Ser um baita jogo Um baita jogo Meso Beleza Então vamos falar Aqui do próximo O The Last Guardian Né Outro jogo Aí com gráfico Bonito Né Eu me distraí um pouco Aqui o carro Foi pra acostamento Não deveria ter feito isso Então é o The Last Guardian Né Outro jogo Aí com os gráficos Bem bonito E assim É um Tipo É meio épico Tá ligado Os bicho É bizarro Tá ligado Eu não lembro agora Que jogo que ele lembra É um jogo famoso Caramba Eu já até Joguei ele Pro Playstation Playstation 1 Ou Playstation 2 Se eu não me engano É o Caramba Agora me fugiu a cabeça É um Que ele mata Uns titãs E tal É Eu não Putz Eu não Não tenho guardado Na minha cabeça Eu sei que o jogo É da hora Depois eu Coloco na edição O nome Alguma coisa assim Entendeu Então vamos lá Outro jogo Que foi bacana Foi o Ah Voltei Outro jogo Que eu achei bacana Foi o Horizon Zero Dawn Que é um jogo De mundo aberto Que você controla Uma mina Você controla Uma mina O movimento feminista Não vai gostar Dessa frase Você comanda Uma jogadora E tal E é tipo O mundo aberto Também Os gráficos São bem bonitos Todo jogo Da Sony Que mostraram Os gráficos São bem bacanas E assim É esquisito Porque Tipo A mina É de uma tribo Eu não entendi bem Porque não foi contada Uma história Só mostraram Um clipe E um pouquinho Da gameplay A mina parece ser De uma tribo Alguma coisa assim Mas mistura Uns elementos De robô Assim Tem uns bichos Meio robotizados No jogo E ela usa Um meio Com arco e flecha Pelo que eu entendi Eu achei o jogo Bem bacana Eu preciso saber A história dele Melhor e tudo Mas pelos gráficos Pelo que eu vi É um jogo Que promete bastante Então O próximo jogo É o Detroit Become Human É Human Humano em inglês Então Esse jogo É dos mesmos Produtores Do É dos mesmos Produtores Do Caramba É dos mesmos Produtores Do Deixa eu ver Aqui na minha colinha É dos mesmos Produtores Do Heavy Rain Então Heavy Rain Já foi um jogo Muito louco De múltipla escolha E esse promete Ser um jogo Também Interessantíssimo Que também É de múltipla escolha Como se fosse Heavy Rain Só que Pelo que eu vi A árvore de escolhas Que você tem É muito maior Os gráficos São muito melhores Claro Porque é um jogo Dessa geração nova Então Tem gráficos Bonitos Você controla Pelo que eu vi No trailer Um policial E tem várias escolhas Que você pode fazer Por exemplo Que no trailer Tinha uma menina Em cima do prédio E você Tinha uma mina Em cima do prédio E você podia Tomar várias decisões Aí Pra salvar ela Que ela tava sem Ela tá O cara tá com uma arma Na cabeça dela E estão na beira do prédio O cara Ameaça se jogar Entendeu Junto com a menina Então você tem Várias opções lá Que pode culminar Na 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 mina morrendo Ou nela É Ou nela morrendo Ou ela vivendo Ou ela morrendo E o cara vivendo Então tem várias opções Dependendo da sua escolha Muda tudo Outro jogo Que veio pra explodir A cabeça de todo mundo Foi o Resident Evil 7 Que Eles mostraram Já com O E já planejam Fazer o Resident Evil 7 Já com O VR Já pra jogar junto Com Usando o VR Que é o óculos De realidade virtual A Sony Tem um próprio Então Cara Tá sinistro Tá sinistro Resident Evil Porque é o seguinte Ele Muita gente Os caras Tava assistindo Pelo Tecmundo Já falei Os caras Acharam Que era O Silent Hill Porque tava realmente Muito parecido Com o Silent Hill Entendeu Foi bem interessante Então Assim Os gráficos Tão da hora Cara A ambientação Do jogo É demais Com o VR Pelo que eu vi Eu vi só a cena Do jogo Quem me dera Ter ido pra lá E jogado Mas assim Pelo que eu vi Cara A ambientação Do jogo É sensacional Eles não deram Nenhum susto No pessoal Eu acho que eles Pensaram um pouco Tem gente Que não foi lá Pra tomar susto Essas coisas Mas o clima Já é Já é tenso Já Entendeu O clima Do jogo Já te deixa Meio tenso Vamos ultrapassar Esse povo Aqui O cara deve estar Não Achei que estava Puxando A currinha Mas beleza Então é o seguinte Clima do jogo Deixa a gente Tenso E cara Não tem mais O que falar O jogo É louco O jogo É muito louco Deixa eu pegar Minha outra colinha Aqui Que é pra terminar Então eles Slams Fizeram Também falaram Do Playstation VR Que é o óculos De realidade virtual Vai ter pro Playstation VR Por enquanto Pelo que eu vi Vai ter uma biblioteca De mais de 50 jogos Mas assim Os principais Que eles falaram Foi o Star Wars O Battlefront O Final Fantasy Desse novo Cara que no VR Vai ser da hora Aqueles monstros Já são grandes Pra caramba Meio Meio Os Colossos Os Colossos Lembrei o jogo Que eu falei antes É o Shadow of the Colossos Isso aí Bem lembrado Agora que eu lembrei Então é Então vai ser nesse Naive também O Final Fantasy Mas vamos lá O importante é falar Do VR Outro jogo Que vai ter Vai ser o Batman Arkham VR Que vai ser Que vai ser Segundo Eu vi uma entrevista Do David Jones Com o Jovem Nerd Falando que Vai ser foda Esse jogo Vai ser Jovem Nerd Falou Me sentiu Batman Com o VR Então O VR Da Sony Pelo que eu vi Ele já vai vir Com fone de ouvido Especial Acoplado Microfone Vai vir todo Sistema de headset E já Com óculos De realidade virtual Então você vai ter Um kit lá Entendeu E vai ser Pelo visto Interessante A data de lançamento Do VR Vai ser lá Pro dia 13 de outubro E deve custar Aí umas 399 doleta 399 doleta Tá conversando Pra real Vai ser caro Pra caralho Aqui no Brasil Então né Vai ser Vai ser mais de mil reais Aí com certeza Outro Eles terminaram de falar Do VR Outro jogo Que eles falaram Aí Foi do Crash Que vai voltar Mexeu com Mexeu com os fãs Aí falando Do Crash O pessoal é muito fã Eu sou fã Dos jogos Do Crash Então Cara Vai ser foda Vai ser foda E ele vai voltar Vai ter o remasterizado Do Crash 1, 2 e 3 Eita O upzinho Mó Veloz The Honda Killer É que aquele lá Não é o TSI É o Normalzinho Então É assim Onde tem um up Tem sempre o Honda atrás Então é o seguinte Então ele vai Ou remasterizar O Crash 1, 2 e 3 E vai ter O Crash Aí A primeira aparição Dele Se não me engano Vai ser No jogo Do Skylanders Então E no Só aproveitando E falando Do Skylanders Eles vão lançar Novos personagens Aí vai ter Uma nova Atualização Do Skylanders Que é aquele joguinho Se não me engano Que é uns bonequinhos Lá Eu não acompanho Muito bem Vocês me desculpem Então vamos lá Vamos continuar Outro jogo Que falaram lá Que eu não tinha visto Nenhum trailer antes Eu não sei se já teve Antes da E3 Né Que é o O COD O COD O COD Infinity Warfare Então Esse COD Aí Vem Como eu Cheguei a falar Antes do Do Titanfall Né Que vai ser o O concorrente Aí do COD Pra Vai ser o concorrente Do COD Do COD Pra Um jogo de guerra Aí Porque o Titanfall E o COD Vai ser tudo Jogo futurista Né O Battlefield Que voltou As origens da guerra Aí que vai vir com O Battlefield 1 Né Com a temática Da primeira Ou da segunda guerra Se não me engano Agora eu não lembro Eu sei que eu já falei Disso daí E deve estar em algum Deve estar em outro vídeo Antes desse Mas beleza Então Então vai ser o O Passou o clipe Né Da campanha E assim Foi bacana Promete ser um jogo Bem da hora Os gráficos Nem Eu sempre gostei mais Do COD A campanha Do COD Eu sempre achei A campanha Do COD Mais da hora Desses jogos de tiro Eu sempre achei A campanha Do COD Mais da hora Que a do BF Mas Se bem que a campanha Do BF4 É muito louca É bem da hora Mas normalmente A campanha Do COD Sempre Deu um show Na campanha Do BF E o modo Multiplayer Do online Do BF Na minha Modesta opinião Dá um show No Dá um show No do COD Beleza Então vamos lá Já falamos De COD Já falamos Ah Então ficou faltando Aqui Então vamos lá Star Wars É Lego Star Wars Lego A franquia Os jogos Aí do Lego Sempre Cara É um jogo Que diverte Pra caramba Você perde Umas horinhas Ali jogando Fácil É É um jogo Que é sempre Independente da temática Que eles peguem Pra fazer o jogo É um jogo Sempre bem humorado É sempre um jogo Bem engraçado Aí da gente jogar Eu Particularmente Curto bastante Ah Os jogos Da Da franquia Do Lego Né Beleza E eu achei Sim O jogo Já O trailer Já dei risada Já Quanto mais o jogo Aí Beleza E a Sony Assim Na conferência Não parava Os caras Não paravam De lançar Jogo novo Cara Não dava tempo Os caras O cara Nem paravam De falar direito Já era outro jogo Outro jogo Outro jogo E Assim Aí daqui a pouco O cara Tem alguém que voltou Como assim Tem alguém que voltou Hideo Kojima Então O cara Só é o criador De toda A saga Metal Gear Né O cara É pica O cara é foda O cara Tá com 52 anos Se eu não me engano E nem parece Tem 52 Né Não envelhece Filho da puta Mas Ele apareceu Apareceu Numa Tipo De um 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 projetor Né Na palestra Então Ia projetando Uma ponte Na frente dele Ele andando Por essa ponte Tá bom Que ele acelerou Um pouco mais O passo Do que a animação Aí ele ficou Meio que pisando No nada Mas assim Foda Foda O público Veio abaixo Aí com o Kojima Beleza Então E ele veio trazer O Death Stranding Né Que é o jogo Que ele vai lançar Aí Num Assim Apareceu um clipe Só do jogo Não apareceu Gameplay Nem nada Promete ser um jogo Da hora Mas assim Não tem muito O que falar Sobre o jogo Não O que a gente pode falar É que tem o Norman Reedus Né Que é o Daryl Da Do The Walking Dead Então Ele já ia usar ele Se eu não me engano No 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 PT Né E E acabou Não usando Então Aí ele vai usar Nesse jogo Aí E Cara É um trailer Eu achei da hora Mas assim A gente precisa ver o jogo Né Como é que vai ser Mas vindo do Do Reed A gente já Vindo do Do Kojima A gente já imagina Que Vai ser algo épico Aí Em breve Beleza E pra terminar Né Pra Pra terminar O último jogo Aí que foi apresentado Vai ser o novo Spider 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 PS4 Né PS4 Como preferir Só mostrou o clipe Também do jogo O clipe foi bem bacana E o jogo Me parece ser muito foda Então Acho que nem tem Muito mais Do que eu falar Pessoal Me desculpa Se eu não apresentei Aí direito Como a Sony Precisava ser apresentada Eu só sei Que eu gostei muito Da Gostei muito Da palestra Da Sony Paguei pau Pra caramba Eu acho Que os caras Inovaram Eu pelo menos Nunca vi uma Nunca vi uma Palestra Com Eu nunca vi Uma palestra Com uma orquestra Tá ligado Uma palestra Uma conferência Como vocês preferirem Eu nunca vi Eu fiquei impressionado Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto Vai dar uma viatura Eu nunca tinha visto Uma palestra Com Eita já achei que era comigo Aqui hein Fiquei com medo agora Eu nunca tinha visto Uma palestra Com música Enquanto o cara joga A trilha sonora do jogo Será ao vivo Eu nunca tinha visto Eu assim Eu Putz O que falar Só tem A gente só resta Pagar pau Só porque foi Foi foda Foi foda Parabéns pra Sony Que Deu um show Aquilo foi um show Não foi uma conferência Foi um show E E é isso Beleza pessoal Então vai ficar faltando O vídeo da Nintendo Eu já estou assistindo E separando Já o que vai ser falado Em relação a Nintendo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu agradeço Que vocês tenham assistido O vídeo até aqui Fiz o vídeo Tentei fazer um caminho Diferente hoje Dando uma volta Pela Yanguera Mas um caminho diferente Num horário diferente Do que eu estou Do que eu estou Habituado De voltar Ou ir Para o trabalho Como vocês já viram Então eu estou Querendo mudar um pouquinho O trajeto Trazer um caminho Diferente Para vocês Em breve Com mais vídeos Assim que aparecer Um rolê bacana Eu vou filmar Vou tentar sempre Filmar Todos os rolês Bacana Que eu acabar indo Assim que eu fizer Um CD Assim que eu fizer Um CD de música Sem copyright Eu vou Pretendo trazer Umas musiquinhas De fundo Enquanto eu ando Com o carro aqui E aí eu já posso Aí já fica mais da hora De andar uns rolês Pela cidade E tal Que tem bastante Coisa que a gente Vê interessante Aí quando a gente Dá um rolê Por exemplo Na Vila Madalena Na Avenida Paulista E eu tenho Várias pessoas Que eu quero convidar Para dar um rolê Desse Para fazer Não uma entrevista Mas falar sobre a vida Refletir Porque eu sozinho Aqui Uma hora o assunto Acaba E sempre com algum Convidado Nem sempre o assunto Acaba Beleza? Pessoal Se gostou Deixa seu like Um abraço Para vocês Tudo de bom Para vocês E falows E aí Obrigado.